A próxima categoria, eu não sei como que a gente está, se a gente está alinhado. Não, é porque eu estou com duas telas aqui. Só um minuto aqui. Conta para o povo, Rose, como é que é essa categoria. Eu estou jogando, posso mandar um screenshot? Como é que é? Fiquei muito curioso quando eu vi. Dentro do jogo, você pode escolher uma tela que representa melhor a tua arte ali dentro do jogo e submeter esse trabalho. Não precisa ser um jogo finalizado. Muitos jogos foram trabalhos de TCC, inclusive. E aí o Festival de Artes está dando voz a esses artistas. Então, tem trabalhos muito bonitos que foram submetidos. Os nossos avaliadores tiveram um bom trabalho esse ano e a gente ficou muito feliz por isso. Não sei se eles tanto quanto nós. Muito legal. E quem é esse carinha que está na tela, então? Vamos lá? Esse é o trabalho Dream About You, que foi um dos submetidos. Pode passar para o próximo. Match Sticks, que é viciante, doida para ter uma prova de conceito desse jogo. Pode passar para o próximo. Little Planet. E o nosso vencedor é Little Planet, do Daniel Nipo. Parabéns. Olha o Daniel aí. Parabéns, Daniel. Gente, estou muito feliz, muito feliz. Eu estou sob essa notícia do Little Planet aí e também descobri de surpresa agora que um artigo meu também foi premiado na trilha da educação. Então, estou aqui sem palavras. Só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade e pelo reconhecimento. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Estou levando dois equipos. Muito obrigado, gente.